Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre low-carb e, mais especificamente, sobre a quantidade de carboidratos que você pode comer para emagrecer com saúde. Se você se interessa por saúde e por dieta low-carb, siga esse canal. É só clicar no botão vermelho e inscrever-se e depois clicar no sininho para ativar as notificações. E também já deixa o seu like porque o vídeo de hoje está muito legal e com certeza esse assunto é do seu interesse. Mas vamos começar falando o que é low-carb. Bom, respondendo a essa pergunta, a gente pode considerar low-carb qualquer coisa abaixo de 100 gramas de carboidratos líquidos por dia, principalmente se a gente estiver comparando com a dieta padrão ocidental, que é por volta dos 250 gramas de carboidratos líquidos por dia. Bom, e é claro que de 0 gramas até 100 ou mesmo 150, de acordo com alguns autores, a gente tem muita variação possível, ainda mais se for uma base diária. E tem algumas classificações, alguns nomes de dietas que ajudam a gente a se orientar nisso. Então tem uma dieta Atkins, que tem fases, começa bem restritiva e depois vai colocando mais carboidratos. Tem uma dieta como a cetogênica, que ela come poucos carboidratos com o objetivo de entrar em cetose nutricional. Tem uma dieta como a Paleo, que ela é naturalmente mais baixa em carboidratos, mas não necessariamente muito low-carb. Tem mais low-carb. Enfim, tem várias marcas de dieta e a gente não vai entrar muito no mérito de cada uma nesse vídeo, porque a gente já falou disso em um outro vídeo. É um vídeo bem completo e recomendo para você assistir com calma quando acabar esse aqui. Tem o link para ele na descrição. Mas claro que essa quantidade que a gente poderia considerar ideal de carboidratos, que é aquela que te proporciona emagrecimento e saúde, ou só saúde se você já estiver magra, varia muito de pessoa para pessoa, dependendo, por exemplo, de idade, sexo, nível de atividade física, o quanto peso você está pesando e qual o peso ideal para você. Ou seja, é uma infinidade de coisas. E a melhor pessoa para saber qual a melhor quantidade de carboidratos, para você, é você mesmo. Então você vai testar e vai ver aquela que o seu corpo responde melhor. Mas agora a gente precisa fazer uma pergunta muito importante para você, um momento de reflexão mesmo. Por que você quer contar carboidratos? Será que é porque você está começando agora a fazer uma dieta low-carb e quer ter uma noção do quão low-carb você está? Será que você tem uma relação saudável com a comida e quer comer comida de verdade sendo low-carb, ou será que você está buscando uma dieta restritiva, achando que ela vai trazer mais resultados, só que talvez você acabe largando por ser tão restritivo assim? Ou será ainda que você está apenas buscando uma permissão para poder comer uma barra de chocolate, por exemplo? Ou seja, comer 50g de carboidratos dos chocolates e restringir carboidratos de fontes boas o restante do dia inteiro e, ainda assim, estar dentro do limite de 50, 60g de carboidratos? A gente cita isso porque tem gente que foge de alimentos como cenoura, cebola e beterraba sem nenhum motivo, sendo que, na verdade, quando você come comida de verdade, mais focada em bichos e plantas, você tende a já ser naturalmente mais low-carb e a maioria das pessoas que vem da dieta ocidental tende a emagrecer também. Na verdade, só tirando açúcar e farinha você já tende a emagrecer se você comer essas coisas de uma quantidade significativa antes. E se você está meio na dúvida de quais alimentos preferir, quais aqueles que são mais low-carb, mais comida de verdade, mais permitidos numa dieta low-carb, a gente separou uma lista de alimentos para você, para você se basear, e tem o link dela aqui na descrição. Mas, já que você chegou até aqui no vídeo, a gente vai aproveitar para te dar uma noção da contagem de carboidratos por dia. Uma medida muito comum, que muita gente gosta para começar, é começar ingerindo de 50 a 100 gramas de carboidratos líquidos por dia, e vê como você se sente, vê se você está conseguindo perder peso, vê como estão os seus sintomas de transição, que é uma coisa que a gente falou em outro vídeo, né, tem aqui na descrição também. E tem gente que, por exemplo, gosta de reduzir mais quando chegar num platô de peso, ou então quer experimentar com a cetose, dieta cetogênica, que é um assunto que muita gente tem curiosidade hoje em dia. Por exemplo, tem gente que aumenta um pouco os carboidratos depois que atingiu o peso que queria perder. Fala, ah, eu já estou bem, não vou aumentar um pouquinho, eu comia 50 gramas, vou comer 100 agora. Por exemplo. Fato é que você vai ter que testar, vai começar com determinada medida, 100 ou 50, e aí você vai, você pode aumentar um pouquinho e ver se você continua emagrecendo, ou você pode diminuir um pouquinho se não estiver emagrecendo, e diminuir ainda mais se parar de emagrecer. Enfim, isso você vai ter que testar. Existe, por exemplo, pessoas que começam com 150 gramas de carboidrato mesmo, mas só por ter uma alimentação baseada em comida de verdade e tirar todos aqueles lixos que a pessoa comia antes do seu dia a dia, ela já vai começar a emagrecer e ter bons resultados. Ou mesmo atletas que dependem mais dos carboidratos, então essa medida de 100 a 150 gramas pode ser interessante. Tem outras pessoas que respondem melhor com uma dieta cetogênica, por exemplo, e aí essa quantidade de carboidrato nessas pessoas vai ser em torno dos 20, 30 gramas. E caso você não saiba como contar, como controlar, tem dois recursos úteis para você. A primeira é uma tabela que a gente fez, está te dando de presente, tem um link aqui na descrição, e o segundo é um vídeo que a gente ensina como usar um aplicativo para medir os seus carboidratos ingeridos por dia. Chama FatSecret, o aplicativo, e tem um link com o vídeo aqui na descrição para você clicar também. Mas um ponto que a gente quer ressaltar é que você não precisa ficar muito obcecado, preocupada em ficar contando carboidrato o tempo todo. Só de você passar de uma alimentação que era rica em alimentos refinados, cheia de carboidrato, para uma alimentação baseada em comida de verdade, ou seja, só de passar a basear sua alimentação em legumes, folhas, carnes e ovos, você naturalmente já vai estar sendo mais low carb do que era antes, quando comia um monte de massa, por exemplo. E esse certamente é um primeiro passo muito importante a ser dado. Claro que com o tempo você pode querer mais resultados, ou pode ter curiosidade de experimentar com a cetose, igual a gente falou, que é um assunto todo até mais complexo, não cabe no escopo desse vídeo. Nesse caso, se você tiver curiosidade sobre cetose, dieta cetogênica especificamente, a gente pode apontar para você o nosso curso em vídeo, Guia de Dieta Cetogênica, que tem um link para você conhecer aqui na descrição. É o primeiro link e se você quer saber mais sobre isso e está iniciando nesse estilo de vida cetogênico, vai ser muito, muito bom para você. E você, como você faz a sua low carb? Você conta carboidratos? Ou não conta e só foca em comida de verdade e alimento low carb? Ou você prefere apenas focar em comida de verdade e alimentos que você sabe que é low carb? Comenta para a gente aqui embaixo que a gente vai esconder todo mundo. Depois vê esse vídeo aqui na esquerda e também se inscreve no nosso canal, segue nosso canal, vê vídeo nosso toda semana clicando no Tanquinho. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço do Senhor Tanquinho!